O inimigo não presta. Vamos lá. Grande Nigo, grande, grande Negro, Negro. Aqui pra finalizar essa live, falar que você é um rapaz que eu admiro muito. Obrigado, Elton. Seu potencial, a sua grande dinâmica ao falar, que eu acho magnífica. E eu tenho certeza que Deus tem algo magnífico pra você. E seus sonhos com Jesus vão dar certo. Cara, eu agradeço do fundo do meu coração, do my heart, tá? Pelo seu carinho. Agradeço a Deus por ter oportunidade, né? É tanta emoção que a gente esquece as palavras. Obrigado, Deus, por ter me dado a oportunidade de conhecer esse rapaz aqui. Que tem um coração bem demais. Obrigado, gente, pelo carinho. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau.